Oi gente, tudo bem com vocês? A bonita hoje aqui veio trazer pra vocês a bolsa Melissa Pianbega. É uma bolsa que quando eu vi ao vivo e após eu amei, né? Quando eu olhei assim, ai meu Deus, se fecha aqui, só Jesus na causa, né? Eu falei assim, ai meu Deus, mas aí depois quando eu vi ela, eu me apaixonei, achei linda, maravilhosa, né? E ela pode ser usada assim de mão, né? Pode ser usada assim de mão. Eu falei assim, ai mas essas bolsas são muito transparente, não, mas não ficou muito, a preta não ficou transparente, não ficou transparente. Vem a alça, alça, essa alça aqui, ela sai, né? Já usei a bonita, né? Aí aqui, ó, pra vocês colocar a alça, como é que vocês quiserem. Ui, tem esse emblema do lado de cá, tem do lado de cá. Maravilhosa. Aí você vai ver a altura que você vai colocar, você vai botar, colocar, ou pode deixar assim, passando um pouquinho, também, fica maravilhoso, eu achei bonita. Ela vem nesse saquinho, né? Vem nesse saquinho. Essa aqui tradicional da Melissa. Ah, e antes vocês, né, caso querem ver como é que é por dentro, ó, isso aqui é um paninho branco, né? Tem que ter que ver, ó, o branco. Mas agora, se você for colocar, pode botar um paninho aqui, quem gosta, né? E pode colocar o celular que não vai, deixa eu pegar aqui, peraí. Peguei essa bolsinha aqui, não se for. Vai botar as coisas aqui dentro, pega uma toalhinha de rosto, bota assim, né? Ó. Deixa eu fechar aqui. Tem que fechar um pouco, né? Vai poder mostrar. Olha aí. Ó. Deixa eu fechar um pouquinho, senão vai demorar muito. Ó, não aparece muito. Entendeu? Não fica aquela coisa gritante. Aí tem essas toalhinhas de rosto. Bota uma toalhinha de rosto aqui, tá ótimo. Tá ótimo. Aí você vai sair assim, ó, na mão. Ou aqui mesmo, rapidinho, você abre assim. Só ter cuidado, né? Vai ficar igual deixando a bolsa assim também, né? Mas pra você ir rapidinho, sair assim, né? Um lugarzinho assim, básico, tá? Maravilhoso. Eu achei ela ainda perfeita. Eu gravei um vídeo com ela, lá no... no shopping aqui da minha cidade, lá no... Melissa, pra ver onde tá, quando eu fiz o vídeo. E fiz um aqui também gravando com ela, com o Kim, tá? Gente, não se esqueça de inscrever no canal, curta, compartilha, deixa o seu like. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Fica com o vídeo até o final, ok? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rearrange, all them bad, do ok Take the worst thoughts, same, turn them to a game Take the best thoughts, same, put them on display Only pee in your brain, till you're feeling no more pain Never slow yourself down, you can do some more Push past all the pain This is a This is a You This is